Hoje eu e o meu amigo vamos recriar skins do Minecraft na vida real E quem conseguir deixar mais parecido, vence Eu vou vencer, Cades, eu desenho muito bem Mas o que o meu amigo não sabe É que eu chamei um desenhista profissional pra me ajudar e eu vencer Para de falar, mutado! Ai, tá bom, mas ó, o primeiro que a gente vai desenhar é o Naru, valendo Tem desenho a cenário? Não, é só ele normal Ah, que eu ia desenhar ele no banheiro Enquanto o desenhista profissional ainda não chega, eu vou desenhar sozinho E olha, essa daqui é a pessoa da vida real que eu preciso tá transformando no Naru A primeira coisa então que eu vou tá fazendo vai ser pintar o cabelo dele de azul Eu vou começar pintando aqui tudo em volta Só que é, desse jeito aqui não tá parecendo tanto um cabelo, né? Então eu vou mexer aqui numas configurações pra ficar um pouco mais parecido Olha só como ficou o cabelo dele O Cades me deu essa imagem como base pra eu fazer o Naru em cima Vamos começar selecionando o cabelo dele Porque eu vou ter que pintar de azul pra ficar parecido com o cabelo do Naru Agora, a próxima parte que eu preciso pintar dele é a roupa E eu vou começar pintando a parte amarela da roupa do Naru E ali no meio do Naru eu preciso tá pintando de azul escuro Desse jeito assim A jaqueta do Naru é um amarelo queimado Mais ou menos assim Nossa, já tá ficando muito parecido Só que ainda tá faltando uma coisa aqui O olho do Naru, ele é azul Então eu preciso tá vindo aqui e pintando o olho dele de azul também Já peguei aqui a tinta azul Agora eu vou vir bem aqui na bolinha do olho dele e vou tá pintando É, só que eu não posso deixar assim, né? Eu preciso deixar de um jeito que pareça que só o olho dele é azul E que não fique tão estranho Deu uma modificada e ficou assim É, eu acho que lembro um pouquinho o Naru Cadres, terminei, terminei Deixa eu ver o teu Olha, o que você achou? Você gostou? Que horroroso, Cadres Isso tá horrível Eu não gostei Como tá horrível? Tem aqui a roupinha do Naru O cabelo, tudo Ele não tá nem com barba Não, tá péssimo Eu não gostei Olha só o jeito que você tirou a barba Ah, foi o jeito que eu soube fazer Eu não sei fazer outro jeito Vem cá ver Vem cá ver o meu O meu tá muito melhor Nossa, o seu você conseguiu colocar certinho a roupa ali Só o olho dele, né? Que tá brilhando Eu ganhei essa, Cadres E eu vou ganhar as outras quatro também Você é horrível desenhando horrível Ah é? Então você vai ver agora A próxima é pra gente fazer o Xinglau 3, 2, 1, valendo Valendo, valendo, valendo E agora, quem a gente tem que tá pintando é esse cara aqui E pra fazer ele virar o Xinglau Eu preciso primeiro pegar a cor amarela E tá pintando a cor de pele dele inteira com essa cor aqui Vamos lá, passa por tudo, por tudo mesmo E eu acabei de falar com o desenhista profissional E ele me disse que daqui a um minuto ele vai entrar Então daqui a pouco ele vai tá vindo pra me ajudar Vamos lá, a gente tem que fazer o Xinglau Pra isso, primeiro eu vou mudar a cor do chapéu Que eu quero que ele fique igualzinho Igualzinho o Xinglau Mas enquanto ele não entra, eu já vou adiantando Eu vou pegar agora e fazer o bico do Xinglau Ele é bem assim, ó, laranjão Agora eu preciso tá fazendo o olho O olho dele é assim Aí o chapéu, o chapéu do Xinglau é azul Então eu preciso pintar toda essa parte aqui de azul Cadres, Cadres, cheguei Que porcaria é essa? Você chegou desenhista profissional? É, aquilo lá que eu tava fazendo é o Xinglau Ele tá bonito, né? Não, não, tá muito feio Pode apagar tudo isso Feio? Você tem certeza? Ah, eu vou apagar Eu tô tirando tudo Tá, eu vou te passar uma técnica Tá vendo aquela varinha mágica lá na esquerda? Clica nela Não, tô vendo, tô vendo Cliquei O que eu faço com ela agora? Agora você clica na cor de pele dele Que isso? Selecionou toda a cara dele? O que que aconteceu? Agora você consegue pintar só a cara dele É só selecionar o pincel e a cor que você quer Ah, para, não dá Ó, ó, isso daqui Pera Eu tô conseguindo Eu tô pintando só a cara dele Eu tento passar aqui em volta Mas não pinta É só a cara Ah, Cadres, mas esse jeito não tá legal Tá brilhando muito A primeira coisa que você tem que fazer É ali na direita e clicar em normal Aqui, tá, cliquei Agora você seleciona a luz indireta Luz indireta Tá, cliquei aqui Nossa, parece cor de pele mesmo Só que ainda tá faltando fazer aqui o nariz dele O nariz dele é laranja Tá, agora você vai na esquerda e vai selecionar o laço de novo Esse laço aqui? Isso Tá, selecionei O que que eu faço com ele? Agora é só selecionar a parte do nariz Como assim selecionar a parte do nariz? Dá pra eu desenhar aqui? Como se fosse só pra eu selecionar o nariz mesmo Meu Deus, você fez o nariz todo quadrado Mas vai ser assim mesmo? Eu não sei desenhar profissional Agora é só pintada de laranja Tá, tô pintando ele aqui Nossa, ficou tipo um bico de pato mesmo Só que tem um problema O chapéu dele tá diferente Olha só como é o chapéu dele no Minecraft Agora eu vou te ensinar a pintar tudo de uma vez só É só dar dois cliques ali na direita e selecionar a camada Tá, selecionei E agora? Agora é só você selecionar a cor azul também Tá, tô colocando Ficou em azul ali também Nossa, com certeza eu vou conseguir vencer o Atos Ah, Cadres, eu vi aqui o dele E eu acho que você não vai vencer, não Como assim não vou vencer o dele? Tá mais bonito que o meu Ah, eu vou ter que trapacear Eu vou entrar aqui no desenho dele E agora? Eu vou pintar tudo de rosa Ué, por que ele tá pintando de rosa? Não foi eu que fiz isso? O que que tá acontecendo? Tá pintando por cima do meu desenho Aí, pintei tudo de rosa ali E o desenho dele tá horrível Agora eu vou falar pra ele que acabou o tempo Só que entra aí no espectador Porque se ele estiver aqui Ele vai ficar muito bravo comigo E aí eu vou perder Beleza, Cadres Aí, ele entrou no espectador Atos, acabou o tempo, acabou o tempo Para de desenhar Não, 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 não Para, para Não pode desenhar mais nada Eu já vou ver aí o seu desenho Espera, Cadres Me dá mais um minuto Deu problema O que que é isso? Você fez ele rosa? Ô, Xinglau não é rosa Não, não era pra ser rosa Eu tenho que tirar esse rosa aqui O que que você tá tentando tirar? Você pegou e colocou um pato atrás do rosa Mas não é assim É que o Xinglau é um pato Não, não pode apagar Não pode, ó Você já fez rosa Ó, vem aqui ver o meu desenho O meu tá muito mais bonito Ó, você tá vendo ele, ó Eu fiz o chapéuzinho igual Fiz a cor de pele Tudo igualzinho Não tá nada parecido O Xinglau não tem boca Ah, eu não tô nem aí Pelo menos o meu não é rosa Essa daqui eu venci Tá um a um Só que ainda tem mais três rodadas O Problems O Atos Esse cara feio aqui E eu, o Cadres O que que você falou? Mas agora vamos pro próximo O Problems Eu vou desenhar ele inteiro azul Vai ser facinho Vai lá pro teu lado Vai lá pro teu lado Tá bom, eu vou desenhar o meu E vai ficar muito melhor Que essa porcaria aí Para de falar mal Do meu Problems Ó, pintor Eu já peguei e selecionei Tudo aqui dele Pra eu tá pintando Só a cara Ah, esse aqui a gente vai vencer Ele é inteiro azul É bem facinho Sim, eu já pintei Sim, eu já pintei a cara dele inteira Agora a gente só precisa fazer o olho Eu acho que foi o Cadres Que pintou o meu desenho de rosa Ah, mas ele tá concentrado ali Eu vou do lado dele E vou pintar o Problems dele também Agora eu vou pintar de vermelho Pra fazer o olho dele Eu preciso pegar o preto Que isso? Que isso? Tá ficando tudo vermelho É você que tá fazendo isso, desenhista? Não, não sou eu não, Cadres Ah, eu já sei quem fez isso Foi o Atos Deixa eu só ver um negócio aqui No Minecraft Ah, eu sabia Ele tava do meu lado Agora Mas agora ele vai ver só também Ah, desenhista Eu vou passar a paleta de cores pra você E vai pintando o Problems ali Que enquanto você pinta Eu vou pegar e trollar o desenho do Atos Beleza, deixa comigo Pra eu trollar o Atos Eu vou pegar e usar TNT Só que eu não vou explodir o desenho dele não Eu vou fazer algo muito pior Eu vou pegar e jogar Uma TNT na cabeça do Problems E agora o desenho do Atos Vai virar TNT Esse é o calvo Que a gente vai fazer o Problems em cima Vamos tirar o fundo E... Ué? Ué? Do nada apareceu uma TNT em cima dele Por que apareceu uma TNT? Só que se eu deixasse só aquela TNT lá O Atos podia apagar ela E depois tá pintando de novo Então eu vou vir aqui E vou tá ativando ela Pra TNT explodir o desenho do Atos Nossa, que barulho é esse? Tá explodindo tudo Tá explodindo tudo Não Não Explodiu o meu careca Já vamos começar selecionando esse cara aqui Pra mudar a cor dele Depois de pintar as cores dele Vamos aqui tirar todas essas partes aqui O nariz, o olho Porque a skin do Problems não tem isso Mas agora que o desenho do Atos deve tá uma porcaria Eu vou vir aqui e ver o desenho que o desenhista tá fazendo O desenho dele deve tá muito bom Muito melhor que o do Atos Deixa eu ver o desenho dele Nossa Ficou parecido mesmo com o Problems Só que da vida real Gostou, Cadres? Eu terminei ele Nossa, eu gostei Ficou perfeito Mas ó, desenhista Passa a paleta agora pra cá Porque eu vou fingir que eu desenhei isso E entrei no espectador Que eu vou falar pro Atos que acabou o tempo Pra não ter chance dele conseguir fazer um Problems bonito Atos, acabou o tempo Acabou o tempo Não, eu ainda tenho que desenhar Tá muito ruim o meu Não, não tô nem aí Eu vou ver o seu desenho Deixa eu ver como é que ficou Esse daí é o seu Problems da vida real É que meu careca explodiu Mas sem ver aqui o meu Porque o meu sim ficou realista Nossa, olha só É realista mesmo Eu falei pra você E eu que fiz tudo isso daí sozinho, hein Sozinho Com o meu talento E olha, Atos Eu ganhei mais uma Tá dois a um agora Só falta mais duas rodadas É, mas agora eu vou fazer o desenho mais lindo de todo Não, o meu é mais pra frente Não, é o meu É o meu Mas ó, eu já vou vir aqui e vou desenhar você E olha, o desenho que a gente vai ter que fazer por cima É esse daqui Tá aí desenhista Tô aqui ainda Ó, dessa vez eu que vou desenhar ele E aí você vai me ajudando, tá bom? Porque eu não sei desenhar muito bem não Beleza Ó, eu vou selecionar aqui primeiro toda a parte do corpo dele E agora eu preciso pintar primeiro tudo de preto Desse jeito Agora, aqui na parte da mão dele Eu preciso tá fazendo o fogo Eu vou começar primeiro aqui pelo vermelho Agora eu preciso tá pegando o laranja E por fim eu coloco o amarelo Meu Deus do céu, Cadres Isso tá muito feio Isso não tem nada a ver com isso Ah, você tem razão Eu vou pegar e fazer como eu vejo realmente o Atos E como eu vou desenhar ele Tem que ser o desenho mais lindo de todos Só que o primeiro problema É que a minha skin não tem boca nem nariz Então eu vou ter que tirar aqui a boca desse cara Eu vou primeiro pintar aqui o corpo dele também de preto, né Toda essa parte da camiseta eu vou fazer de preto Agora eu preciso fazer o olho dele E como eu vou fazer, como eu vejo o Atos Eu vou fazer o olho dele vermelho Só que vai parecer que é do mal Cadres, você tem certeza que você vai fazer isso? Não tá muito parecido com o Atos Ah, tá parecido sim É esse daqui o jeito que eu vejo ele É um bobão Eu vou até pegar e fazer como se ele fosse calvo Cadres, você não acha melhor você trolar ele e deixar eu ir fazendo? Não, não Esse daqui eu que vou fazer Eu vou fazer como eu realmente vejo ele A trollagem eu vou fazer depois Até porque eu tenho uma trollagem muito boa pra fazer contra ele Só que eu ainda não vou fazer não Nessa daqui eu vou desenhar Eu vou até pegar e fazer ele usando biquíni Pra ficar mais engraçado ainda Não é pra ficar engraçado É pra ficar realista Mas tá realista É assim mesmo que eu vejo o Atos E ó, desenhista Agora eu vou pegar e mostrar o meu desenho pro Atos Entra aí no espectador Ah, Cadres Essa você vai perder Não vou não Ô, Atos Acabou o tempo Acabou o tempo Cadres, o que foi? Quer ver o meu desenho? Tá muito bom Tá muito bom Vem cá ver Nossa, você pegou e fez fogo de verdade É, eu fiz um Atos de verdade Ah, mas o meu eu acho que ainda tá melhor O meu tá mais realista Impossível Olha só esse fogo realista que eu coloquei Ah, você duvida, hein? Então vem ver aqui Você vai ver como tá realista Parece muito mais você Demonstra Olha só, tá muito mais realista Que coisa horrorosa Parece que você fez isso com tinta de criança infantil aquela Mas ficou parecido com você, ó Tá babando Tem aqui, você é calvo também Eu fiz aqui, ó Calvície Tudo em cima Certinho Não, que calvície O que, Cadres? Para com isso Isso aí tá horroroso Essa aqui eu venci Você ficou vazando com tinta de bebezinho E aí perdeu Mas você vai ver agora Porque agora a gente vai ter que desenhar eu E quem desenhar melhor Venci todas Tá bom, vamos desenhar você então E que desenhar o quê? Eu não vou desenhar não Porque eu não sei desenhar bem Ó, desenhista Vai aí e desenha você de novo Porque a única vez que eu venci Foi porque você desenhou Beleza, deixa comigo Que esse aqui eu vou fazer É uma coisa muito da hora Tá, enquanto você vai aí desenhar Eu vou vir aqui E vou trollar o Atos Porque ele não pode vencer De jeito nenhum Ele tá ali pintando E olha Eu posso até passar aqui do lado dele Que ele não me vê Por tá lá dentro do desenho A primeira coisa que eu vou fazer Pra trollar o Atos Vai ser vir aqui no desenho dele Que agora eu vou começar a pintar Com um monte de cor Um monte de cor mesmo Por que tá pintando? Por que tá pintando? Não sou eu Começou com azul Agora amarelo Eu pintei bastante ali Mas o Atos Ele pode simplesmente apagar Todo o colorido que eu fiz Então eu vou trollar ele De outro jeito agora Que vai fazer ele morrer de susto E pra eu fazer isso Eu vou pegar esse quadro aqui Que na minha mão ele tá branco Mas na verdade Tem um desenho dentro dele De uma assombração E se eu vier aqui E tá jogando O desenho na cabeça do Cadres O desenho vai parar Lá onde o Atos tá desenhando E ele vai tomar o maior susto Ah, mas essas tintas Foram aqui nessa camada Tá, eu vou tirar essa camada E agora sim Agora sim eu posso continuar A minha obra de arte Eu só tenho que ver o tamanho Que vai ficar aí Ai, ai, ai Eu skipped Skiped Toilet Que medo Não, não, não Eu tô fazendo xixi nas calças De tanto medo Sai, sai, sai Coisa feia Haha, olha isso Eu tô vendo o Atos Ele tá fazendo xixi nas calças Ele é o medroso mesmo E o melhor é que agora Ele vai morrer tanto de medo Que ele nem vai querer mais desenhar Eu tenho certeza Ai, consegui Consegui tirar o skiped Toilet daqui Nossa, que medo Que medo Vamos continuar o que eu tava fazendo Que eu não quero ficar muito tempo aqui Nossa, o Atos tá aqui há um tempão E ele ainda não parou de desenhar Ele parou até de fazer xixi Eu acho que ele não tá com mais medo Ele deve ter continuado o desenho Ah é, então é assim Atos Ele vai ver só também Eu vou fazer a pior trollagem de todas Eu vou vir aqui com o meu pincel Agora eu vou apagar o desenho Não, olha o jeito que ele tá me fazendo Agora sim que eu vou apagar isso E eu vou pegar e desenhar por cima Só que eu vou desenhar de um jeito que fique pior Do que o que o Atos tava me fazendo Ele vai perder Pra começar, eu já selecionei todo esse cara E vamos pintar ele na cor do Cadres E tomando muito cuidado pra não pintar nem a mão Nem o rosto dele E agora pra gente tá finalizando aqui O casaco do Cadres A gente vai tá colocando a letra dele aqui Que fica na frente da esquina Tá ficando maravilhoso esse Cadres Igualzinho a ele Agora eu vou colocar a camiseta Sumiu, sumiu Sumiu, por que o Cadres sumiu? Eu tava fazendo ele e ele sumiu Olha, ele tá pintando sozinho agora, de novo Não, tá fazendo um Cadres Só que é um Cadres feio E agora, enquanto o Atos deve tá ali morrendo de raiva Eu vou vir aqui pra ver o desenho Que o desenhista fez Desenhista, voltei E você já terminou? Já sim, Cadres Olha o jeito que ficou Nossa, eu achei muito bonito isso Sou louco Mas olha agora Entra aí no espectador Porque eu vou falar pro Atos Que acabou o tempo Pra não ter chance dele redesenhar O desenho dele tá horrível Atos, acabou o tempo Acabou o tempo Não, Cadres, não Meu desenho começou a se desenhar sozinho Como assim? Deixa eu ver ele Peraí Você me desenhou assim, Atos? Eu não sou assim Não, mas era pra ser realista Tava bonito Não tem nada a ver comigo Isso daí não tá realista Que boca é essa? Parece que eu tô com batom Ah, mas o teu também deve tá horrível Você nem sabe desenhar Ah, é? Vem ver então Vem ver o meu aqui Nossa, como é que você fez isso? Você fez um curso de pintura? Que coisa bonita Ah, eu aprendi, sabe? Eu fiz um curso aí na internet Aí eu aprendi a desenhar Você gostou? Mas o que eu tava fazendo antes Tava melhor Tava nada Aquilo lá tá com batom É que apagou o que eu tava fazendo mesmo Mas, Atos Vou colocar o meu pontinho E eu ganhei Eu sou muito melhor que você Ah, não, cara Você ganhou mesmo Eu sou muito melhor Ué, peraí Não, peraí Entra no espectador Entra no espectador Ele não pode te ver Não, não é ninguém Ele tá com roupa de desenhista Ele tá com o macacão de desenhista Ele tem a pintura ali O avental Não, eu nem conheço Não sei quem que ele é, não Peraí Você não sabe fazer essas coisas bonitas desse jeito Você chamou alguém pra te ajudar Você tá trapaceando esse tempo todo Agora você vai ver também, Caduce Sabe o que é realista? Sabe o que é realista? Eu vou te mostrar o que é realista Você transformou tudo em TNT Para Para, Atos E agora sim você vai ver o realista Não, para com isso Para Vai destruir tudo Não